Glória a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Estou vendo o pastor Samuel aqui, eu estava lembrando da gente lá no Nordeste. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. O pastor Isaac pediu que eu estivesse ministrando a Palavra de Deus ao coração de vocês. E o pastor Samuel estava aqui louvando, todo bonitinho. A gente foi lá para Juazeiro, na Bahia, na Missão Nordeste. E nós fomos plantar banana lá, irmãos. Aí na volta de plantar banana, irmãos, a gente veio todo sujo de lama, de terra. E o Samuel com o cabelo todo cheio de lama, irmãos. Cabelo todo bonitinho, todo cheio de lama. E aí ele, gente cansado, aí o pastor Samuel vai e deita na frente do banheiro e dorme, na frente do banheiro, irmãos. Na frente do banheiro da casa, ele dormiu. E os irmãos nem ligando que tinha atividades, aconteceu, os irmãos pulavam, ele estava no banheiro, pulava, saía. E eu falei, quer que eu acorde? Não deixe o irmão aí. E eu quando eu conheci o pastor Samuel, eu falei, meu Deus, ele assim e tal. Quando chegou lá, eu falei, ah. Penso de Deus, irmãos. Isso é bom demais. Ei, olha aqui pra mim, Deus não quer a nossa espiritualidade. Deus quer a nossa humanidade, é o que eu aprendi. Deus quer a nossa verdade diante dele. A nossa verdade. Estávamos louvando aqui sobre... O que que é isso? O que que é Deus que é a nossa verdade? Deus quer o que você é. Não o que você pensa que é, ou o que os outros pensam que vocês são. Deus quer a verdade do seu coração. Senhor, eu não sou o que as pessoas pensam. Eu sou isso aqui. Tenho esse, esse defeito. É só o que ele quer. Né? Muitas vezes a gente vai orar, muda até a voz, né? Ouvir isso, porque ele é verdade. Senhor, magnânimo. Ele não quer isso, não. Né? Parece que se a gente falar mais bonito, ele vai nos ouvir. Não. Ele é pai. Nós somos filhos. Magnânimo, supremo, Senhor. Imposta a voz. Não. Ele só quer a verdade. Como o pastor Samuel bem disse aqui, muitas vezes, nós temos a entregar a nossa oração, as nossas feridas. Aquilo que está doendo. É a nossa lágrima, o nosso choro. Senhor, hoje eu não estou rindo. Porque hoje está doendo. E ele diz, eu sei. E ele, você não vai ser menos espiritual, se você ser verdadeiro. Ele só quer a verdade. Ele quer a verdade do nosso coração, da nossa consciência, do nosso entendimento. É só o que ele quer. Eu até escrevi isso. Deus pode ter o seu serviço, mas não ter o teu coração. Mas se ele tiver o teu coração, consequentemente, ele vai ter o teu serviço. O que isso quer dizer? Pastor, Felipe falou sobre intenção, sobre motivação. Muitas vezes, ah, eu tenho que fazer algo. Eu tenho sempre que fazer alguma coisa. O que Deus olha não é aquilo que você faz. O que Deus olha é a sua motivação. Com que motivação eu faço? De que maneira eu estou entregando? De que maneira eu estou respondendo? Aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Como é? Qual é a minha intenção? Muitas vezes nós... Estamos vindo à igreja com a intenção errada. Ou não por amor. O maior mandamento é o amor. Antes de buscar poder, nós temos que buscar amor. Muitas vezes estamos buscando muito poder, porque estamos deixando o amor. O que mais ele quer? Ele não diz, filho, dai-me o teu serviço. Filho, dai-me a sua correria. Filho, faça isso. Ele diz, filho, dai-me o teu coração. O que ele quer é o teu coração. Será que ele tem o teu coração? Ou será que eu estou vindo para o meu marido deixar de beber? Se é isso, é muito raso. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais. Ele diz que ele tem para nos revelar tesouros escondidos. Coisas que ninguém viveu. Ele tem para nós. Ele tem muito mais para nós. Mas o que ele diz? Eu quero relacionamento. Eu sou um pai. Vamos deixar essa relação de um Deus longínquo? Deus e o homem. Eu peço muita atenção desde o começo. Porque antigamente, irmãos, eu era, entre aspas, um pregador da palavra. Fazia esboço bonitinho. Até decorava os temas. Decorava tudo. Mas eu entendi que não é isso. O que Deus quer nesse tempo é que nós sejamos a mensagem. Que nós sejamos cartas vivas. Que não mais falar, mas transmitir aquilo que Deus tem nos dado. É o que o pastor Isaac tem nos ensinado. A transmitir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Muitas vezes pode soar repetitivo. Mas é aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E eu aprendi isso. Então hoje a gente inicia, a gente tem algo construído na mente, no coração. Mas que o Espírito Santo, ele vai movimentando desde o começo do culto. Então eu estou prestando atenção no pastor Samuel ministrando. O pastor Felipe. Dizendo que agora nós não temos mais regras. Essa questão, Deus, homem, lei, regras. Não. Ele é pai. Você tem que fazer algo para que eu te aceite. Ele diz, não dá-me o teu coração. Porque se eu tiver o teu coração, eu vou ter o teu serviço. Consequentemente. Se você... O que nós estamos trabalhando aqui? Não sei se você está entendendo a transição. Nós estamos trabalhando. O Espírito Santo nos usando. Cada um que aqui sobe. E agora aqui na igreja central. Como o pastor Isaac diz. A gente conversou na sexta-feira. Nós estamos chegando a um ponto, graças a Deus. Que já não importa mais quem pregue. O importante é a palavra. É a revelação. De um povo já entender. Nós já fomos em igreja. Eu já frequentei igreja. Que a pessoa sentava. Quando via que não era o pastor, ela ia embora. Pelo menos 20% da igreja ia embora. Se levantava e ia embora. Dizendo, não. Nós estamos... Isso acabou. Nós não estamos mais personificando. Não é mais o homem. Não é mais a figura de um homem. É a mensagem. É o evangelho. É a palavra. Não é mais o nome. Não é mais um cargo. Nós não temos que buscar cargos. Nós temos... É um encargo de Deus. Eu não me importo com um cargo. Porque Deus me deu um encargo. Algo muito maior. Uma missão. Algo que nós vamos fazer. Por amor. Por amor. Você tem que estar aqui por amor. Você tem que se movimentar por amor. Não é por interesse. Não é tomar lá da cá. Não. Não é barganha com Deus. Não vamos barganhar com Deus. Não. O meu relacionamento com Deus é sem barganha. O nosso relacionamento com Deus é sem barganha. É de pai para filho. É de filho para pai. Ele vai ajudar. Ele vai fazer. Ele vai transformar. Porque Ele te ama. Ele quer te ver bem. O desejo dEle é que você vá bem. Em todas as coisas. Só que Ele é um pai. Há momentos que Ele corrige. O pai corrige. O pai educa. Nós temos que entender isso. Um relacionamento de pai. Um pai de amor. Um pai de graça. Um pai de misericórdia. Ele não quer. Você diz. Ah, eu não posso pregar. Porque eu não tenho capacidade. Ei. Você está olhando para alguém improvável. Totalmente improvável. Ontem eu estava projetando minha vida à noite. Não. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Eu acho que aqui é melhor. Eu acho que ali é melhor. E quando eu estava orando a Deus. Deus me mostrou. Senhor, o que vai ser? E a gente pensa o que vai ser? O que vai ser? E Deus me mostrou. Me levou anos atrás. Quando eu tinha uns 14, 15 anos. Acho que por aí uns 16. E Deus me levou onde eu morava. Sabe onde eu já morei? Por causa de situação difícil. Dentro de um terreiro de macumba. Dentro de um terreiro. E eu morava na parte de cima desse terreiro. E quando chovia. Não é que a telha vazava. É que tinha um buraco mesmo. E nós tínhamos que tirar a cama do lugar. E cair uma enxurrada dentro do quarto. E se a gente não tirava. Caia em cima da gente. Mas não era gota de água. Não é aquele pingadinho. Que você fala. Ai que chato. Tem que arrumar isso. Não. Era um buraco. Para mim chegar onde eu dormia. Era um sobrado bem velho. Para mim chegar lá. Não tinha escada de cimento. Era uma escada de madeira velha. Então subiram o risco. Desceram o risco. Eu acho bonito. Quando as pessoas falam. Ah. Eu renunciei isso. Eu renunciei aquilo. Eu renunciei. Irmão. Eu não renunciei em nada. Eu nem sei o que é isso. Eu acho bonito. Falo. Puxa. Foi mesmo. Foi. Falei. Eu renunciei. Como? Não. Não. Foi como o pastor Samuel louvou. Quando Deus me encontrou ali naquele louvor. Diz. Majestade. É isso. Não tinha nada. Só tinha caco. Sabe como eu saí de lá? O pai de santo. O pai de chiqueiro. De santo. Ele não é? Ele. Me chamou. Uma noite. Eu trabalhava. Aí eu cheguei. E ele me chamou. Morava eu, meu pai, minha mãe. Lá. E aí ele me chamou. Dentro de um quarto lá. Chamava quad de santo. Mas não é quad de santo. Quad de demônio. E ele me chamou lá. E ele falou para mim. Você tem que ir embora. Porque se você não for embora. Você vai atrapalhar. Eu estava esperando você. Para te falar isso. Falei. Mas por quê? Ele falou. Não. Você não pode mais ficar aqui. Pega o seu pai. Pega a sua mãe. E vai embora daqui. Não tinha nem lugar para ir, mano. Não tinha nem lugar para ir. E aí ele chegando lá. Ele falou. Pode ir embora. Eu falei. Mas por quê? E eu querendo ficar ali. Onde a gente tinha lugar para ficar. Não. Pode ir embora. Mas por quê? Ele falou. Porque o homem de branco pediu você. O homem lá de cima de branco pediu você. E você não pode mais ficar aqui. Porque se você ficar aqui. Você vai atrapalhar o movimento. Por que isso? Porque a minha avó que hoje é falecida. Estava na igreja. Intercedendo por nós. Orando. Intercedendo. Intercedendo. Nas reuniões de oração. Nos cultos. Intercedendo. Por mim. E pela minha família. Resultado dessa intercessão. Deus foi com mão forte. Naquele terreiro. E me trouxe a presença dele. Então ele me buscou em Cacos. Irmãos. Eu não renunciei em nada. E ontem me vi projetando coisas. Deus disse. Olha onde eu te tirei. Eu falei. Amém, Senhor. Eu estou na tua mão. O improvável. Por isso que eu quero dizer para vocês. Ei. Muitas vezes você está aí sentado. Olhando os pastores ministrando. E às vezes falando bonito. E tanta coisa. Você diz. Ah. Mas eles. Não é nada. Deus não quer a minha capacidade. Ele me capacita. Ele quer o meu coração. Diz. Enquanto você estiver caminhando comigo. E você estiver. E o seu coração estiver comigo. Fique em paz. Pastor. Você não fica nervoso para ministrar? Não. Porque eu entendi que não sou eu. Não estou falando de mim. Estou falando do Senhor. Estou testemunhando algo. Para a glória de Deus. Então entenda isso. Para mostrar para você. Que Deus só quer o seu coração. Ele quer usar você. Ele quer usar a tua vida. Você é filho. Você é filha. Que você possa caminhar com Ele. Com a motivação correta. Abre aí. Para a gente. Não ficar só na. Sem abrir a Bíblia. Primeiro Coríntios. Capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Deus pode ter o seu serviço. Mas Ele pode não ter o seu coração. Diáconos. Obreiros. Pastores. Deus pode ter o nosso serviço. Aqueles que chamamos de. Que fazem a obra de Deus. Mas a obra de Deus não é só aqui irmãos. A obra de Deus é aí fora. Lá fora é campo missionário. A obra de Deus é aqui. É lá fora. É em todo o tempo. Nós como obreiros. Nós temos que entender isso. Deus pode ter o meu serviço. Mas Ele pode não ter o meu coração. Ou eu posso fazer de Deus. Posso fazer o Deus. O serviço. O serviço ser Deus. Ou as paredes da igreja. Ser Deus. Ou o pastor da igreja. Ser Deus na minha vida. Não. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida com Ele. Antes do teu serviço. Ele quer o teu coração. Porque quando Ele tiver o teu coração. Ele sabe que Ele vai ter o teu serviço. E você não vai dar trabalho. Nem dor de cabeça. Porque quando a gente acredita que. Que nós. Somos aceitos por Deus. O serviço pelo serviço. Quando muda alguma coisa. A gente fica chateado. Quando o pastor não me chama. Para me dar oportunidade. Eu fico chateado. Ou quando eu estou aqui. Outro vai pregar. Eu fico chateado. Não. Não importa quem prega. O importante é que a mensagem. Seja ministrada. Isso não é importante. O importante é a mensagem. O importante é a missão. O importante é se vidas foram tocadas. Isso é que é importante. Tem muita coisa a ser dita. Irmãos. Mas o tempo. Às vezes trabalha contra nós. No meu Coríntios 13. Na hora da mensagem. Ainda que eu fale a língua dos homens. No meu Coríntios 13. Ainda que eu fale. As línguas dos homens. E dos anjos. Se eu não tiver amor. Serei como o sino que ressoa. Ou como o prato que retine. Só seria isso aqui. Não adianta nada. Se não tiver amor. É só um sino. Mas não tem. Vida nisso. É só um mecanismo. De som. Mas que não. Mude em nada. Não transforma nada. Ainda que eu tenha o dom de profecias. E saiba todos os mistérios. E todo o conhecimento. E ter uma fé capaz. De mover montanhas. Se eu não tiver amor. Nada eu serei. Eu posso profetizar. Eu posso ter uma fé. Que remove montanhas. Eu posso orar. E coisas extraordinárias. Acontecer. Mas se eu não tiver amor. Não adianta nada. Ainda que eu dê aos pobres. Tudo que eu possuo. Olha que atitude linda. Você vende tudo que você tem. E dá aos pobres. Deus olha e diz. Não vale de nada. Como não senhor. Eu dei todas as minhas coisas materiais. Ele disse. Não. Não vale de nada. Ele disse. Porque. Isso só foi uma performance religiosa. Eu olho. A motivação. Do coração. A motivação. Foi o aplauso. Se eu estiver aqui. Para ministrar. Para você me aplaudir. A motivação está errada. Como o pastor Isaac. Estavam conversando. Se a adoração for viver. De lá. Que pode ter um milhão. Dez milhões. Cem milhões. Mas não é isso que interessa. O que interessa. É o que está sendo feito. Por amor a Deus. Se alcançar um. Se alcançar dois. Glória a Deus. Fizemos. Alcançou. Glória a Deus. Se um ligar. Pastor Isaac. Eu estava. Eu ia tirar a minha vida. E eu ouvi um louvor. E esse louvor. Bateu no meu coração. E agora eu não quero mais mortes. Agora eu quero vida. Glória a Deus. Tudo que foi investido. Já valeu. Mas não teve. Só teve dez likes. Não importa. Só teve dez visualizações. Mas um desses dez. Foi tirado da morte. E colocado na vida. Glória a Deus. Alcançamos. Glória a Deus. Isso é que é importante. O que a gente faz. Não é para o aplauso dos homens. O que fazemos. É para Deus. É para Deus. Porque muitas vezes. Pessoas estão cantando para si mesmo. Estão pregando para si mesmo. É o nome dele. É o que ele quer. É o interesse dele. Mas olha. Quando nós lemos aqui. Já estamos caminhando até para encerrar. Diz assim. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entrego o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor. Nada disso me valerá. Eu vou entregar meu corpo. Me queime em praça pública. Me queime. Eu entrego o meu corpo a ser queimado. Quem tem coragem de fazer isso aqui. Mas esse. Essa pessoa ainda vai ter essa coragem. Me queima. Pode me queimar. Mas no coração dele. Ele ainda quer o aplauso daquela situação. Ainda que o corpo dele vá ser queimado. Ele diz. Olha Senhor. Olha as pessoas me aplaudindo. Eu faço. Ninguém entregou o corpo a queimar. Mas eu entrego. Deus diz. De nada valerá. Porque eu olho a motivação. A motivação. A intenção. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor. Não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Não tem louvagem. Seja eu. Glória a mim. Aconteceu porque eu estava lá. Aconteceu porque eu preguei. O meu nome está na mídia. O meu nome está em tal lugar. Eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou isso. Eu sou o tal. Eu posso. Não. Aquele que age assim. Ele não está. Caminhando por amor. Ele está caminhando por interesse próprio. Que o nome dele seja agradecido. Ei. Não importa que orou. Importa que Deus curou. Amém. Importa que Deus curou. Você foi lá e orou. Amém. Deus curou. Ei. Deus curou. Aí você falou. Fulano. Fui lá. E ó. Pus a mão. É bem assim. Pus a mão. E Deus curou. Louvado seja eu. Glória a mim. Não importa quem foi. Importa que Deus curou. Não importa quem fez o apelo. O importante é que as pessoas aceitaram Jesus. Não importa quem louvou. Importa o que Deus ministrou. O que o Espírito Santo fez. Aleluia. Não importa. Se alguém falar. Olha. Como você é bom. Disse não. Só um bom que é Deus. Mas isso na sua vida. Glória a Deus. Mas isso aqui. Glória a Deus. Ei. Se você vê algo bom em mim. Glória a Deus. Pode ter certeza que a glória é para Deus. Eu sou improvável. A glória é para Deus. Glória a Deus. Puxa. Como você prega bem. Eu. Prego nada. Glória a Deus. Tudo vem de Deus. Tudo volta para Deus. Que carro bonito. Glória a Deus. Foi Deus que deu. Que casa bonita. Glória a Deus. Que roupa bonita. Glória a Deus. Se não fosse Deus. Não tinha nada disso. Como você é um bom profissional. Glória a Deus. Que bom advogado. Glória a Deus. Que bom médico. Glória a Deus. Como você é bom no que você faz. Não. Glória a Deus. Só que as vezes a gente quer pegar um pedaço da glória e dizer. Eu sou bom mesmo. Eu faço. Eu vou ensinar a você como é que faz. Ei. A gente instrui. A gente transmite aquilo que Deus nos deu. Eu posso transmitir para você. Falar. Eu vou transmitir aquilo que Deus fez em mim. Eu vou transmitir para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você vê algo bom aqui em cima desse altar. Aqui é lugar de sacrifício. Se você vê algo bom aqui. A glória é para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não queremos glória do homem. Nós queremos glória para Deus. Nós não queremos o nosso nome. É o nome de Deus. Não queremos. Abrimos mão. Não queremos o aplauso. Nós queremos o relacionamento com Deus. Não queremos que esse aplauso alcance o nosso coração. Não. Vai vir em nós e nós vamos rebater para cima. Diga não. Eu não. Não. Nunca fui eu. Nunca fui ao meu respeito. Foi tudo Deus. Se coloque de pé. Deus vai fazer. E glória a Deus por isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pare de... A síndrome do patinho feio. Ah, mas olha aí. Olha de onde eu nasci. Mão, olha de onde eu vim. Se você soubesse de onde eu nasci. Como eu cheguei aqui. Pelo amor de Deus. Para com isso. E eu não cheguei em lugar nenhum. Quero dizer algo para você, querido. Ele só quer o seu coração. Sua fé. E dizer, eu vou orar. Não porque eu sou bom. Eu vou orar e Deus vai fazer. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Eu posso. Ei, você pode pregar para alguém sim. Por quê? Ah, eu não tenho nome. Diz não. Aquele que crê. Fará as mesmas coisas que eu fiz. Fará ainda maiores. Se você crê, você está habilitado. O pastor que crê. O missionário que crê. Não diz aquele que crê. Se você crê. Se você tem relacionamento com ele. Você tem habilitação. De olhar. Você vai. Ah, puxa. Tem uma pessoa precisando de oração. Vou chamar o pastor. Não. Eu vou orar. Eu vou orar. É Deus que faz. Eu sou eu. Você diz. Uma irmã me ligou. Dizendo. Pastor, eu. Eu. Tentei achar pastores. Ela é de outro ministério. Tentei achar. Tentei achar. Não consegui. E a pessoa doente. Estava quase morrendo. Pastor. E eu falei. Não tem ninguém. E aí. A esposa do homem. Estava lá no hospital. Ninguém poderia ir naquela hora. Mas Deus queria tratar com ela. E aí a esposa falou assim. Você não é. Ela não era evangélica. A mulher disse. Você não é crente. Ela falou. Ela falou. Por que você não entra e não ora você mesmo? Ela olhou para aqui. E falou. É verdade. Desligou o telefone. Entregou a mulher. E disse. Eu vou. Entrou lá. E ela falou. Pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. O que? Ela foi curada. Ele foi curado. Pastor. Ele foi curado. Aleluia. Ela ficou impressionada. Ela ficou impressionada. Aquela entrou lá. A gente orou. E Deus curou. Mas eu falei. Tu disse bem. Foi Deus que curou. Não foi você não. Agora aprenda isso. Que Deus te ensinou. É Deus que faz. É Deus que faz. Ele deve ter um entendimento muito grande. Ele deve ter muita coisa. Não. O que a gente tem. É Deus que nos dá. É bom estudar. É bom ler. É bom tudo irmão. Faça tudo. Mas entenda uma coisa. É Deus que faz. É Deus que vai fazer. Mas só tem eu de evangélico. de cristão. Só tem eu lá dentro da minha casa. Eu não tenho capacidade. Deus escolheu você. Para trazer todo mundo. Mas eu não posso. Não. Você não pode mesmo. É Deus que pode. O Deus que pode. Que está em você. Faz. Você acha que eu posso estar aqui irmão? Eu só estou aqui. Pela certeza de que Deus faz. Se fosse eu. Eu não subia aqui não irmão. Vai para a tua vida com uma certeza. Ninguém dá nada por mim. Mas não importa. O meu relacionamento é com o Pai. Rei. Com esse rapaz de cinza aí. Deus está falando contigo nessa manhã. Não importa se não aposto em você. Deus apostou em você. E Deus está dizendo. Vai porque eu sou contigo. Pare. Pare. De procrastinar. Naquilo que Deus falou. Para que você faça. Você está me ouvindo aí né? Você está ouvindo que é você. É você. Deus está falando com você. Me autoriza a dizer isso a ti. Faz aquilo que Ele está dizendo. Não se preocupe com os outros. Você tem uma palavra de Deus no teu coração. O que Ele quer é que você caminhe. Sob esta palavra que Ele te deu. E sob esta palavra. O nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Você está olhando muito para o que os outros estão falando de você. Caminhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche os olhos. Aleluia. Eu vou entregar um que eu fui no apóstolo Isaac. O que é o apóstolo Isaac? O apóstolo Isaac vai fazer o apelo. O encerramento. O apóstolo Felipe. O apóstolo Felipe. Vai fazer o apelo. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Te glorificamos. Te bendizemos. Não somos nós. É o Senhor. É o Senhor que faz. Nós somos filhos, Pai. O Senhor deu-nos poder de sermos filhos. Muitas vezes nós estamos fora da posição que o Senhor nos colocou de filhos. Diminuídos, entregues, desanimados, depressivos. E o Senhor diz, eu não quero o seu grande conhecimento. Eu quero o seu coração. É só o que eu quero. Aleluia. A matéria-prima para Deus trabalhar na sua vida, através da sua vida, é o teu coração. Entregue essa matéria-prima para Ele agora, é o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Posso dizer, mas Deus tem gente mais capacitada. Diz que tem, mas dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Mas eu não sei falar. Dá-me o teu coração. Não é você que vai falar. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas eu não posso colocar a minha mão. Ele disse, não, eu vou cooperar com você. A minha mão vai ficar em cima da sua mão. Fique tranquilo. Diz, cooperando com eles o Senhor. O Senhor trabalha junto. O Senhor coopera. Ele caminha junto. Faz. Vai. Por amor. E Deus coopera com você. O que tem a ver com você, termina em você. Termina na sua capacidade. Termina no seu entendimento. Mas aquilo que começa em Deus não tem fim. Porque é o conhecimento de Deus em você. É o poder de Deus em você. É a autoridade dEle em você. Sai daqui ativado nessa manhã. Ativado. Ativada. Mas quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mas Ele é mais capacitado? Sim, humanamente é. Mas eu só quero o teu coração. Enquanto eu tiver o teu coração. Nós vamos trabalhar. Quando eu não tiver mais o teu coração. Vai por tua conta. Enquanto eu tiver o coração. Nós vamos cooperar. Vamos trabalhar junto. Quando eu não tiver mais o teu coração. Se você for movido pelo interesse. Pela vaidade. Se eu te der um carro. E você for vaidoso. Eu vou tirar o carro de você. Olha aqui para mim. Rapidinho. Você tem um carro. Você nunca tinha um carro. Você tem um carro bonito. Aí você quer baixar o vidro. Para os outros ver você no carro. Dirigindo. Cuidado, hein. Não faz. Deixa eu tirar esse carro. Que ele não está preparado. Não. É imaturo. Você tem um carro. Está chovendo. Leva pessoas. Não, mas vai sujar o banco. Sexta-feira eu saí com o pastor Isaac. A gente foi num velório. No enterro. E estava. Meu pé acabou ficando sujo. Lá da lama. E eu vi que o carro dele estava limpinho. Que ele mandou lavar. Estava bem limpinho dentro. Irmão. Meu Deus. Um pé desse tamanho que eu tenho. Pisei. Sujou tudo. Eu falei. Meu Deus do céu. Papelzinho todo bonitinho. Estava tudo já. Falei. Meu Jesus. O lado do pastor todo bonitinho. Irmão. Falei. Meu Deus. Como eu sou desleixado. Meu pai. Falei. Pastor. Sujou aquele. Ai. Que sujou o quê? Sujou a gente limpa depois. Entendeu, irmão? Sujou a gente limpa. Tinha uma senhora que não podia andar. Ele falou. Pega o carro lá. Leva a senhora lá embaixo. Depois subimos com ela no carro. Irmão. É pra servir. Aleluia. É pra servir. Glória a Deus. Tudo fica aí, querido. Vou me encerrar, senão eu não prego mais, irmão. Pastor. Ai, puxa. E hoje ele tá aqui ainda, irmão. Piorou pra mim hoje. Mas eu creio que Deus falou com vocês. Através do improvável. Pastor Isaac é improvável também, o tanto quanto, irmão. Por isso que dá certo, irmão. Por isso que dá certo. Muitos esperavam que quando o pastor Isaac assumiu essa igreja, que ela não ia durar seis meses. Já faz algum tempo, irmão. Tem gente ainda esperando. Falei, irmão, em vez de esperar, vai buscar Jesus, irmão. Ou em vez de você esperar, fechar. Vamos lá servir a Deus com a gente. Já não vai fechar mais. Vamos lá servir a Deus. Sabe o que Deus pediu ao pastor Isaac? O coração dele. Enquanto Deus tiver o coração do pastor Isaac, ele tem, eu sei que tem. Acabou, irmão. Fale, a gente tem, a gente é humano. Mas eu sei que Deus tem o coração dele. Se tem, acabou. A partir do momento dele achar, eu sou bom, eu sei, eu faço. Deus fala, então, próximo. Você não serve mais. Está impossibilitado para o trabalho. O diácono, elas pensam, tal, de repente, ele começa. Não, porque eu sei. Ou se tornou líder. Não, agora eu sou líder. Agora eu... Próximo. Impossibilitado para o trabalho. Eu canto melhor que todo mundo. Próximo. Impossibilitado para o trabalho. Tudo é para Deus. Todo mundo tem algo a dizer, algo a falar, algo a ensinar, a transmitir. Hoje sou eu aqui, podia ser você. Antes de entregar a palavra ao pastor Filipe. Glória a Deus pela vida do pastor Filipe, a pastora Simone. Irmãos que estão chegando e somando tanto. Não digo nem somando, irmãos estão multiplicando aqui. Deus tem enviado irmãos para multiplicar, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Né? Não estamos aqui olhando nem mais para a divisão, não. Agora nós estamos olhando para a multiplicação. Deus está mandando pessoas para multiplicar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos. Deus falou com pessoas aqui, eu sei que falou. Talvez você está vindo aqui, convidado por alguém, você veio. Mesmo debaixo de chuva, você falou. Eu tenho algo dentro de mim dizendo que eu tenho que ir lá. E aí você veio. Ou você já tem caminhado alguns dias, algum tempo com a gente. Você diz, hoje é o dia, hoje é a hora, eu aceito Jesus. É isso que eu quero. Essa palavra falou comigo. Eu entendi, eu entendi. Glória a Deus que eu entendi. E eu quero aceitar Jesus. Eu entendi que Ele já me aceitou. E agora eu quero publicamente aceitá-Lo. Você que quer aceitar Jesus hoje. Entendeu? Tem consciência disso. Que Ele já te aceitou primeiro. E você quer publicamente aceitar Jesus. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Pastor, eu quero aceitar Jesus nessa manhã. Levante uma de suas mãos. Rapidamente, irmãos. Eu quero aceitar Jesus. E você que entrou aqui nessa manhã. E você diz, puxa vida, eu estou caminhando com Ele. Mas eu sei que eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor. Eu preciso para viver o que Ele tem para a minha vida. E eu preciso disso, irmãos. Por favor, não seja vergonha. Não vá embora assim. Não vai não. Por causa que o outro vai ver, o outro vai olhar. Irmão, eu não estou nem aí para isso. Nem ninguém aqui, irmão. Você só não pode ir embora desse jeito. Você que quer dizer, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero. Eu desejo. Algo no meu coração dizendo que é isso que eu tenho que fazer. E nada vai me prender. É essa manhã. Você que quer se reconciliar com o Senhor. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Levante uma de suas mãos. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu entendi que eu preciso me reconciliar com o Senhor. Rapidamente, irmãos. Você que diz, pastor, eu preciso me reconciliar. Meu coração está queimando aqui, pastor. Não deixe nada te prender no seu lugar. Temos mais um minutinho. Não deixa nada te prender. Se eu quero me reconciliar com o Senhor. Levante as suas mãos aí no seu lugar. Tem gente aqui, irmão, para se reconciliar hoje. É você? Vamos aplaudir o Senhor. Vem aqui pra ti. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Quando Deus fala pra nós. Não pare. É porque tem algo a ser feito. Ainda que existe rapidez. Nas coisas que precisam ser feitas. Há muitas coisas. Tem almoço. Muita coisa. Mas tem coisas que o Senhor Santo fala. Continua mais um pouco. Porque eu quero fazer algo. E aí a gente continua. Você vê que às vezes o pastor Isaac fala rápido. Às vezes fica mais um tempo. Porque é Deus falando com a gente. Vai. Martela mais um pouco. Porque tem alguém. Que às vezes. Às vezes até o inimigo prende na cadeira. E a pessoa quer vir. E a gente continua. Porque a pessoa. Que o Espírito Santo faça a obra. Não é nós. O Espírito Santo diz. Estou fazendo uma obra. Dá uma um tempinho. E aí ele vai. E traz a pessoa. É uma maravilha. Estenda as mãos aqui pra frente. Estenda as mãos aqui pra frente. Pastora Simone. Pode orar. Jesus por ela. Oh Senhor. Te louvamos Pai. Meu Deus. Ela chegou aqui nessa manhã em frangalhos. Meu Pai. Parece que tudo está dando errado. Tudo dando errado Pai. E ela entrou aqui Pai. Nessa manhã. Dizendo. É a última porta que eu vou entrar. Se o Senhor não falar comigo. Eu não sei o que vai ser. Foi isso ou não? Pensou até em tirar a vida irmão. Mas Deus tem vida pra ti. Você é aquela pessoa que o pastor Luíso falou na oração. Que não sabe pra onde vai. Não sabe o que fazer. E ele diz que não tem morte pra você. Ele tem vida. Que você estava planejando tirar a vida. Se matar. Mas ele tem vida pra ti. Oh Senhor. Glória a Deus. Toque Espírito Santo. Em nome de Jesus. Shereba Kandaramasa. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Porque ela sai daqui pra viver vida. Se eu pedi. Ela pediu. Se o Senhor não falar comigo. Eu vou sair de lá e me matar. E o Senhor falou com ela. Desde o começo. Ela já estava planejando. Como ia ser. Como ela ia fazer. Ameze. E ameze. Você é o Senhor. Ameze. 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 E ativa o seu ar. Ameze. E na tua vida, como dizemos, né? A nossa vida é se matar, na repreendida em nome de Jesus. Na repreendida em nome de Jesus. Cai por terra, todo pensamento de morte, espírito de morte, em nome de Jesus. Cai por terra, saia, desaloja da vida dela, dos caminhos dela, da mente dela. Cai por terra, todo pensamento de morte vai embora. Todo pensamento de morte vai embora. Nós precisamos de pensamento. Pai, ela está renunciada com o Senhor. Que a partir deste momento, Pai, tudo que está em visório vai ser atendido. Pai, tu morres, sobras o vento do teu Senhor. E mudança de transformações acontecem. Esta mulher que precisava de morte, mas não nos cuida. E vai gerar vida na vida de muitos. Oi, oi, oi. Deus, oi. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Glória a Deus, vamos aplaudir bem forte o Senhor.